Oi turma, hoje é dia 12 de novembro, sábado, a chuva de pedra foi dia 8 de novembro, terça-feira, olha aqui, nós estamos aqui nas areias, cidade de Juruaia, bairro Nossa Senhora Precida, a grota do Vinícius, já faz 5 dias que teve a chuva de pedra já, 4 dias, olha que tamanho de um monte de pedra, gente, onde o pai tá aí tudo é pedra, olha aí na mão dele, aqui ó, tô pisando assim de um monte de pedra, olha aí, o gelo não derrete, olha aí, tudo gelo galera, olha isso, dá pra encher uns dai caminhão de pedra aqui, olha aí as pedras, redonda, olha o tamanho, isso aqui vai ficar aqui uns 15 dias turma, porque não derrete, misturou com esse cisco da palhada do pasto, e essas pedras tá aí ó, pra quem quiser ver, olha ali, tudo pedra, mostra aqui, tudo pedra, tudo pedra, tudo gelo, olha aí, aí, aqui ó, olha o tamanho, tudo pedra da chuva, tá aí, pra quem quiser ver, não acreditar, 4 dias depois da chuva de pedra, olha o tamanho de um monte de pedra, manda lá pro rosto, viu?